A cada segundo eu tô ganhando mais blocos pra construir a mega torre do Oblox E eu já consegui chegar no terceiro andar da minha torre E eu não tô fazendo nada, eu tô ganhando só bloco a cada segundo que passa Mas tem uma coisa que eu posso fazer Aqui do lado dá pra vocês verem que existem mascotes Isso mostra que eu posso comprar pets pra melhorar ainda mais a nossa torre Mas tem um problema Eu tô ganhando um bloco por segundo, como dá pra ver Tá subindo um bloco E com 250 blocos eu melhoro mais ainda a nossa torre Que tá parecendo ser até uma torre de Minecraft E se eu vier aqui no início do jogo, eu posso comprar alguns Ei, 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 você! Tá procurando um aplicativo pra assistir filmes, séries e muito mais coisas, sem preocupação? Tô sim, cara, por quê? Então eu te apresento a UniTV Um aplicativo onde você assiste filmes, séries, animes em um único lugar Além de você poder curtir canais ao vivo, como futebol, notícias e novelas Você pode escolher de qual lugar você vai assistir Tanto pelo celular, televisão, computador, tudo! A UniTV funciona em tudo Como eu sou muito fã do anime Dragon Ball, eu vou pesquisar ele aqui na UniTV E ele tem! Eu posso assistir tranquilo! Eu acabei de baixar aqui no meu celular e eu tô usando agora E já vou começar a assistir Dragon Ball desde o zero E tô correndo no link dos comentários e comece a usar a UniTV Pets, mas é mais caro do que parece O pet mais barato é o pet de grama Ele custa 500 blocos O próximo custa 3.500 Então a gente não vai conseguir tão fácil assim E é por isso que eu vou usar as recompensas do próprio jogo Sendo ela as recompensas do Twitter E agora eu ganhei uma recompensa por isso E eu também posso pegar mais blocos aqui na recompensa E com tudo isso que eu fiz, eu já tenho 640 blocos Que eu posso dar o nosso primeiro upgrade Eu vou melhorar a nossa torre de madeira Eu posso comprar agora essa daqui Não é mais uma torre de tijolos Agora é uma torre de blocos de madeira Isso é melhor E daqui a pouquinho eu posso melhorar a nossa torre pra pedra Assim ela vai ficar muito melhor do que ela tá aqui agora Só que ainda tá muito lento Eu tô ganhando um bloco por segundo E eu tenho que aumentar isso Porque senão a minha torre não vai ficar nem um pouco alta Eu quero a minha torre desse tamanhão aqui E eu descobri que se eu começo a clicar Eu ganho bem mais blocos do que eu tenho Então é isso que eu vou fazer Eu vou clicar muito, muito mesmo Pra nossa torre começar a aumentar E olha só a velocidade que isso aqui tá acontecendo Tá muito mais rápido do que eu tava antes, cara Eu quero chegar em mil blocos Porque assim eu posso comprar um pet E evoluir a nossa torre cada vez mais Beleza, agora eu posso melhorar a nossa torre E ir pra blocos de pedra, cara A nossa torre tá enorme E com o resto do dinheiro Eu vou comprar o nosso primeiro pet Torcendo que venha um pet raro E vai vir o quê? Ah, vem o pior pet tudo A aranha assustadora Mas ela vai multiplicar cada vez mais O crescimento da nossa torre Agora quando eu clico na nossa torre Ela vai aumentando cada vez mais rápido, cara Eu tô conseguindo chegar bem no alto Porque o pet aranha tá ajudando a gente Mas eu posso evoluir ela Pra próxima Só que pra isso eu preciso ter mil blocos Que é o que eu tenho agora Eu vou melhorar a nossa torre Para a torre de areia Isso é bom Que bem que a areia não é uma coisa tão legal assim não, cara Mas vamos fazer a nossa torre de areia começar a evoluir E quanto melhor a nossa torre Mais blocos a gente vai tá ganhando Quando eu clico Dá pra ver que eu já cheguei Na altura 20, cara Eu tô subindo muito na classificação Ali no canto esquerdo Eu já vou chegar nas nuvens Tá bem perto de eu pegar elas Mas eu tive uma ideia melhor ainda Só que primeiro eu quero chegar perto das nuvens Cheguei Já tô nas nuvens Agora eu vou parar de clicar Porque a minha ideia é chegar no espaço Então eu vou apelar pros pets Parece que eles multiplicam o nosso clique E quanto mais pets raro eu tiver Mais cliques a gente vai tá ganhando Só que tá vindo pets só comuns Ai, é sacanagem com a minha cara Tem que vir um pet raro Raríssimo e... Só veio pet comum Quatro pets comuns Mas eu tô vendo que dá pra juntar eles Então não foi tão ruim assim Vamos equipar os três melhores pets E vou comprar mais um aqui, cara Tomara que agora vem pelo menos um raro Ah, outro comum Só que pelo lado bom Se eu conseguir mais um pet dessa aranha A gente consegue um pet dourado agora E vamos voltar a clicar Pra conseguir construir a nossa torre de novo Porque ela tá mais rápida Mas a gente perdeu muito bloco Olha isso Eu fiquei preso dentro da minha torre, cara Aí, desbugou Mas agora Ela tá subindo tão rápido Mas tão rápido Que eu tô chegando perto de ir pro espaço Já cheguei na lua E agora Consegui chegar no espaço Eu tô aqui em cima, ó Agora sim A minha torre tá construindo sozinha Enquanto isso Eu tenho 10 mil blocos Dessa vez Eu vou comprar outro pet Um pouquinho mais caro Um pet de 3.500 blocos E veio logo um raro Já que a gente tá com sorte Eu vou logo comprar outro Veio dois raro É, se bem que aqui só vem pet raro e lendário, né Então Eu não sei se eu tive tanta sorte ou se não Mas eu vou equipar os melhores pets Que a gente tem aqui agora Porque eles multiplicam duas vezes E 1,9 Os meus cliques E com o dinheiro que sobrou Eu vou comprar mais alguns pets Pra eu conseguir juntar eles Ah Quando eu compro Veio raro, né Aí é sacanagem Tá, eu tenho quantos morcegos? Eu tenho três Mais um morcego Ou mais uma aranha A gente junta eles E veio outro raro Só porque eu quero os mais fracos Veio morcego Eu quero só mais uma aranha Outro raro Outro raro O que que tá acontecendo? A minha sorte tá aumentando Olha a quantidade de pet bom Que eu peguei aqui agora E o bom disso tudo É que agora eu posso criar Um pet dourado de morcego E ele é muito bom Nossa Os pets dourados Vale muito mais a pena Esse aqui é o melhor pet Que eu tenho de todos eles E eu voltei aqui pra minha torre Agora olha a velocidade Que a nossa torre tá sendo construída Cara De tão rápido Que os nossos pets deixou a gente Ah, só que eu tô rápido demais E o que eu vou fazer agora É melhorar a nossa torre Pro ferro Porque antes era uma torre de areia Agora ela é uma torre de ferro O próximo pelo visto Vai ser a torre de neve Eu acho que não vai ser tão difícil assim não, tá? Porque o nosso clique Graças aos pets Tá bem alto Muito alto na verdade Olha isso Nossa torre tá ficando bem forte Bem protegida E tá me dando muito bloco também Já consegui os 5 mil de blocos Que eu precisava Agora a gente pode melhorar de novo Pra torre de neve E vamos construir Uma torre completa de neve agora Já entendi Quanto melhorar a nossa torre Mais blocos A gente ganha com clique Ah, eu tô ficando preso de novo Se eu continuar assim Aí a gente vai conseguir chegar Até o espaço de novo Muito rápido Mas agora eu posso comprar novos pets Eu vou comprar dois Eu tinha 3.500 E peguei o lendário Mais raro de todos Que sorte Vamos ver se eu pego outro lendário Bem raro É, o piorzinho Equilibrado pelo menos E esse que eu peguei Ele multiplica 2,5 Que é igual o pet De morcego brilhante Que eu tinha Calma aí Tá valendo mais a pena Pegar esses pets aqui E juntar eles Pelo visto Agora vamos chegar aqui No topo da nossa torre de novo E voltar a clicar Eita Ah, eu não posso sair da torre Se eu saio dela Ela reseta Faz sentido E eu acabei de ver Que pra eu dar renascimento Eu preciso ter 3.610 blocos E é o que eu tenho Mas antes de eu gastar Tudo que eu tenho Pra dar rebirte Eu acho que eu vou juntar Muito bloco Pra gente comprar alguns pets Porque assim Eu dou renascimento Volto com o pet rápido E não perco nada Mas eu vou deixar Farmando por um pouquinho Então mesmo estando bugado Eu continuei clicando E clicando Pra nossa torre Continuar subindo E me dando mais blocos Eu só acho Que eu farmei um pouquinho demais A minha torre Ela tá em 1.400.000 blocos Como dá pra ver E eu sou o top 1 da torre Mas... É, na verdade Eu não sou o top 1 ainda não Porque tem um cara maior que eu Que tá chegando na lua já, cara Mas eu vou descer Porque com esse 1.000.000 Eu vou fazer muita coisa Começando pelos pets O pet mais caro de todos aqui É o pet de 500.000 Blocos E eu vou comprar 2 Torcendo que vem É um mítico Vem um épico É, o quarto mais raro Pelo menos a gente deu sorte Vamos ver o próximo que vai vir E veio um comum O segundo mais raro Tá bom Não deu tanta sorte assim Mas pelo menos eu peguei 2 pets Que parecem ser muito roubados Eles só multiplicam por 16 vezes Só isso Coisa boba, né? Só 16 vezes Agora a gente compra aqui Alguns de 100.000 Que dá pra gente comprar Veio um comum O pior pet de todos que veio Vamos comprar outro Outro comum O segundo pior Tá bom Dá pra comprar mais um Outro comum Eu vou chorar, cara E no último também veio um comum Deu pra gente lucrar Quanto? 2 pets 3 pets bons Esse pelo menos Multiplica por 6 Tá ótimo E agora a gente consegue Melhorar a nossa torre Sem preocupação nenhuma Primeiro eu tenho que começar E evoluir ela de novo Porque a gente perdeu muito tempo E agora eu não evoluo ela de novo Ih, já consegui o que eu precisava Agora eu posso melhorar A nossa torre Pra torre Inclinada profunda Que é esse bloco daqui Vamos ver Que bloco que é esse, cara? Tô curioso pra saber Só clicando que a gente faz essa Ó, ó Caraca, esse bloco Dá bem mais blocos pra gente E uma coisa que eu esqueci Eu já posso dar renascimento A primeira vez E agora a gente dá Um bloco a mais Por segundo Sem clicar nada Tô com a mão pra cima E tá crescendo blocos Mas eu posso dar mais um renascimento Porque precisa de 9.000 blocos Se eu clicar mais um pouco A gente já pode ir pro próximo renascimento Que precisa de 16.000 blocos Eu tô quase lá, cara Agora que a gente consegue Muito mais fácil Dá pra gente farmar de boa Aí, vamos dar o próximo renascimento Temos 4 renascimentos O próximo custa 24.000 blocos E dá pra ver aqui em cima Que agora a gente ganha 4 blocos por segundo Mas eu vou tentar Dar o máximo de renascimento possível Pra gente conseguir crescer A nossa torre Sem eu precisar ficar clicando Eu quero chegar no top 1 Do servidor Com a nossa torre crescendo Sem eu precisar clicar em nada Porque agora Eu ainda preciso, querido ou não Já posso dar mais um renascimento E zerou tudo o que eu tinha O próximo é 33.000 E com esses pets Que eu tô aqui agora Conseguir esse dinheiro Não é nada, nada difícil A gente só precisa Continuar clicando, cara Sem parar Porque assim a nossa torre vai subindo Já posso dar Ah, o próximo é 33.000 Tá E se eu tentar evoluir a torre Pro máximo antes? O meu próximo É a torre de areia vermelha Que eu vou comprar Tá faltando mais 7 torres Pra eu conseguir comprar todas Vamos ver se essa torre de areia vermelha Pelo menos me ajuda A conseguir juntar muito mais bloco E realmente ela ajuda A juntar muito mais bloco Tá valendo a pena ter ela, tá? Ela é muito boa Mas eu quero evoluir Na nossa torre ainda mais Então eu vou comprar a próxima A próxima custa 20.000 blocos Que é a torre de lã verde Olha Bonita, tá? Bonita e dá muito mais bloco pra gente Tô gostando Mas eu vou juntar 25.000 Pra comprar o próximo já A minha ideia É zerar todos os blocos Que tem até melhorar Nossa torre no top 1 Agora a próxima É a torre de coral Isso aqui vai virar Uma torre de alto mar, tá? Só pra ser bem sincero Mas agora eu vou fazer diferente Ao invés de eu tentar ficar comprando Uma torre atrás de uma torre Eu vou juntar o dinheiro pra todas E pra conseguir chegar nelas mais rápido A gente vai precisar Conseguir juntar um pouquinho mais De blocos Porque o renascimento Tá começando a ficar um pouquinho caro Igual agora Eu tenho que conseguir 33.000 Pra dar o próximo renascimento E a gente já consegue Beleza O próximo agora é 42.000 E tá ficando um pouquinho mais caro Mas pra quem já tem 6 blocos por segundo Não é nada muito caro não, cara É até que de boa Você para pra pensar Parei de clicar Só pra vocês verem O quanto a nossa torre tá crescendo Como ela tá ganhando 6 blocos por segundo Ela não cresce Um diviso a mais rapidinho Porque é meio demorado E é pra isso que vale Eu ficar dando renascimento toda hora Porque eu tô mais blocos Eu vou juntando Mas a nossa torre vai crescendo Acabei de conseguir mais 90.000 Eu vou usar no renascimento de novo E o próximo custa 53.000 Isso a gente consegue tranquilo, cara Porque eu já tô com 48.000 53.000 Conseguiu E vamos dar novamente Mais um renascimento Se eu olhar aqui Eu já dei 7 renascimentos até agora E tô ganhando 8 blocos por segundo Mas isso não é o suficiente Eu quero chegar na quantidade de renascimento Que me faça subir um piso da torre por segundo Vamos ver o quanto tempo demora agora Pra conseguir um piso da torre Olha isso Quase 10 segundos pra subir apenas um piso Não vale a pena E é por isso que eu vou me empanhar Pra conseguir muito mais renascimento Do que eu tenho aqui agora Mais 200.000 de blocos E já podemos dar mais de um renascimento, cara Eu posso dar dois renascimentos E o próximo custa 87.000 Só que agora tem um porém A gente tá ganhando 10 blocos por segundo Isso é muito bom Já posso dar o nosso próximo renascimento É, se bem que ainda não, né? Agora eu posso E no total eu dei 10 renascimentos até agora Que me faz ganhar 11 blocos por segundo Só que ainda assim tá bem lento, tá vendo? Dá uma olhada aí Demora muito, cara Então eu acho que vou começar a melhorar nossa torre cada vez mais A minha ideia é conseguir pegar uma torre de gemas Que tá parecendo ser bem barato pelo visto Então novamente eu vou ter que juntar um pouquinho de bloco pra gente Porque eu não tenho tanto bloco assim A nossa próxima torre é a torre de magma Ela custa 35.000 E ficou faltando a torre de esmeralda Diamante, obsidia e gemas Elas podem parecer muito caras Mas não são caras Porque olha aqui A torre de magma A gente consegue subir ela bem tranquilo E ela é muito barata E eu já posso evoluir a nossa torre agora Para a torre de esmeralda Também posso comprar a de diamante A de obsidia E por final a nossa última torre A torre de gemas Pera aí Eu vou construir realmente uma torre de gemas, cara? Ih, é, cara Olha isso Eu tô construindo uma torre de gemas Que estranho Mas ela é bonita até se parar pra pensar, hein? É uma torre grandona Então eu sou a segunda torre mais alta de todo esse jogo Porque a primeira é essa verde Olha só o tamanho dessa torre Com certeza eu não ia conseguir passar dela Já que a gente chegou no espaço já E não demorou muito Agora eu já posso voltar da renascimento Vamos dar o primeiro em renascimento O segundo em renascimento E o terceiro agora custa 120.000 Mas a notícia boa É que a nossa torre Tá construindo sozinha Muito rápido Olha a velocidade que ela tá se construindo agora Com certeza isso aqui é bem mais rápido Do que tava antes Agora O nosso próximo objetivo É ficar em top 1 do servidor Porque eu tô no top 2 agora Agora